Então, boa noite, gente. Em primeiro lugar, é um prazer enorme estar com vocês aqui. Alguns de vocês já dei aula, já ministrei aula, já faz bastante tempo antes da pandemia. Agora a gente fala antes da pandemia e depois da pandemia, não é mais antes de Cristo e depois de Cristo. É antes e depois da pandemia. Mas agora a gente vai voltar com as aulas presenciais. Então, hoje a gente vai apresentar a disciplina. Quem já teve aula comigo sabe como é a primeira semana de aula, etc. E eu também vou me apresentar para aqueles que não tiveram ainda aula comigo, a Alanis, o Vitor e a Viviane. Viviane, você não teve aula comigo também, não é? Não, a professora ainda não. Tá. A Alanis e o Vitor também não. O resto já teve aula comigo. Acho que o Bruno e o João também, né? Já, professor. Já tiveram. Eu não tive, não. Ah, não, o Bruno não. O Bruno não. Você está no sexto período, Bruno? Estou no sétimo. Eu fazia engenharia civil, daí eu não tive aula com vocês. Daí eu troquei o curso. Ah, tá. Tudo bem. Então, você entrou no melhor curso agora, né? Engenharia de produção. É isso, né? Sim. Vocês sabem, quem já teve aula comigo sabe que eu acho o curso de engenharia de produção super legal. Ele tem muitas coisas parecidas com o curso que eu fiz, que é em agronomia. Eu sou engenheiro agrônomo. No meu tempo, não tinha engenharia de produção. Se tinha, eram pouquíssimos cursos no Brasil. Mas em agronomia a gente estuda várias coisas diferentes. Em engenharia de produção a gente também estuda várias coisas diferentes. E eu acho que essa é uma das coisas que mais me atrai dentro de engenharia de produção. Inclusive, eu acho que eu vou dar uma disciplina para vocês na quinta-feira também, né? Eu acho que sim, né? Eu acho que sim. São duas aulas com você por semana. É. Pô, é bom saber. Então, daí a minha aula de quinta-feira vai ser um pouco diferente. Não vou fazer a mesma introdução do que eu já fiz agora com vocês. Bom, quem não me conhece, eu sou o professor Klaus. E antes de tudo, vamos começar já com a apresentação dos nossos slides. O professor Klaus é um professor um pouquinho mais antigo, assim, sabe, gente? Mas ele foi jogado, por causa da pandemia, ele foi jogado no ensino remoto. Então, eu tive que aprender tanta coisa no ensino remoto. Tanta coisa no ensino remoto, gente. É um mundo diferente. Eu tive que trabalhar o meu dia a dia, a minha aula, de forma diferente. Eu ainda trabalho com slides, vocês vão ver também na aula presencial. Mas nas aulas remotas eu já estou indo um pouco mais longe. Olha, eu tenho uma mesa digitalizadora que eu escrevo. Como se fosse um quadro negro. Então, vocês vão ver que eu vou escrever bastante coisa. Como se fosse um quadro negro. Boa noite, Marcelo. Tudo bem? Bom ter vocês aqui. Boa noite, senhor. Boa noite. Estou atraso aí. Cheguei agora. Não tem problema. Gente, eu vou começar a apresentar, então, os meus slides, para a gente começar a já conversar. Hoje a aula vai ser mais curta. Eu sempre digo também que a aula remota, muito longa, cansa, né, gente? Cansa, acaba com o aluno e com o professor também. Por isso eu prefiro a aula presencial. Eu, particularmente, prefiro a aula presencial. No momento que eu abri os meus slides, gente, eu não estou conseguindo ver vocês. Então, eu peço que... Nem o chat. Então, eu peço que, a partir do momento que eu estou com os slides, tenha alguma dúvida. Por favor, pode interromper minha aula, sem problema nenhum. Dê um grito. Professor, estou com uma dúvida. Tá? Então, não tem problema nenhum, não tem crise nenhuma. Eu vou compartilhar aqui minha aula. Opa, deixa eu arrumar umas coisinhas aqui. Vocês estão enxergando a aula? Estão enxergando os slides? Sim, professor. Ótimo. Então, a nossa disciplina se chama Engenharia e Gestão do Conhecimento nas Organizações. Nossa, que nome é pomposo, né? Gente, eu chamo Gestão do Conhecimento. Tá? Eu vou falar, assim, no dia a dia, eu vou falar Gestão do Conhecimento com vocês. Tá? Ficar toda vez falando Engenharia e Gestão do Conhecimento nas Organizações. Vou só chamar Gestão do Conhecimento. Essa é uma disciplina maravilhosa. A gente vai discutir sobre a disciplina hoje e vocês vão ver como que é importante essa disciplina. Mas, assim, é de suma importância, é extremamente importante que vocês não sejam passivos. Ah, recebam o conhecimento. Professor Klaus está passando conhecimento, vou pegar e pronto. Não. É importante que vocês sejam ativos. Isso significa o quê? Que vocês, além de absorver o conhecimento, Comecem a utilizar esse conhecimento. Comecem a vislumbrar utilizações desse conhecimento. Comparem as informações que eu vou dar nessa disciplina com situações práticas no dia a dia, dentro do local de trabalho de vocês, por exemplo. Bom, quem não me conhece, deixa eu pegar aqui minha caneta. Olha só que luxo. O professor Klaus está todo tecnológico. Incrível, né? Quem já teve aula comigo sabe que eu, tecnológico, assim, é incrível mesmo. Meu nome é Klaus Dieter Sauter, né? O Dieter se escreve com IE, mas se pronuncia I. E Sauter se escreve com S, mas se pronuncia Z. Os mais novos, gente, eu sou curitibano, graças a Deus. Foi uma das graças que Deus me deu, né? Nasci em Curitiba, adoro Curitiba. Mas eu sou filho e neto de alemães. Filho por parte de pai e neto por parte de mãe. Eu não sou engenheiro de produção, mas eu também sou engenheiro. Eu sou engenheiro agrônomo. Agronomia ou engenharia agronômica, ela tem um paralelo muito grande, mas muito grande mesmo com engenharia de produção. Quando você fala engenharia de produção, o engenheiro de produção, ele não está ali só para construir algo, para fazer uma máquina ou para fazer uma instalação específica. como é o mecânico, o civil, o eletricista, entre outros. O eletrotécnico. O engenheiro de produção, ele cuida da produção, mas também ele administra a produção e a empresa. Então, o engenheiro de produção, ele tem uma vantagem a mais sobre outros engenheiros, sobre outras engenharias. O engenheiro de produção, então, para exercer esse tipo de atividade, que é administrar a produção e a empresa como um todo, ele acaba tendo outros tipos de conhecimento, outros tipos de habilidades, que vão se somando às habilidades de engenheiro propriamente dito. Assim também é a agronomia. É um pouco diferente, porque são áreas diferentes, né? A agronomia está no campo. Então, eu tive cálculo, como vocês têm, eu tive construções, eu tive topografia, eu tive desenho técnico, eu tive um monte de coisa, eu tive mecanização, eu tive até aviação, eu fiz aviação. Mas, só que o engenheiro agrônomo, ele também tem outros tipos de conhecimento. Então, eu conheço muito plantas, eu sou especialista, eu basicamente, na minha origem, eu sou especialista em solos, tá? Se vocês forem ver meu currículo Lattes, tem muitos trabalhos publicados em solo. O meu mestrado e doutorado, eu fiz mestrado em ciências biológicas, e doutorado em ciências florestais, mas sempre com solos. E logo em seguida do meu doutorado, faz mais de 20 anos, eu comecei a me especializar em meio ambiente. Então, hoje, a minha área principal é gestão ambiental. Mas, gestão do conhecimento é uma área que eu adoro. Eu amo gestão do conhecimento. Eu acho fantástico gestão do conhecimento. E eu queria passar um pouco desse amor, dessa admiração que eu tenho, para vocês nesse semestre. O meu e-mail é claus.salteroneandrade.edu.br Estejam à vontade para entrar em contato comigo pelo e-mail sem problema nenhum. A disciplina, então, que eu vou lecionar para vocês esse semestre, uma das duas, é engenharia e gestão do conhecimento nas organizações. Agora, eu vou até interromper o compartilhamento aqui, e quero perguntar para vocês. O que vocês esperam dessa disciplina? O que vocês imaginam de gestão do conhecimento? Podem falar, gente. Podem falar. Morilo, você que está no CREA, Júnior. Eu acredito que deve saber gerenciar as ideias, organizar elas e colocar em prática. Alguém mais? Podem falar, gente. Professor Claus não morde. Quem já teve aula comigo sabe que eu não bato, que eu não mordo, que eu não xingo. Vamos lá, gente. Boa noite, senhor. Boa noite, Marcelo. Tudo bom? Eu também acho, meio que para o lado do Murilo falou ali, é uma parte de saber lidar com... A gente fala ideia, né? Mas, no geral, planejamento de tudo compartilhar com as pessoas, saber administrar, né? O processo de ideias que vem gerando dentro de uma empresa. Todo conhecimento, por exemplo, suponhamos que a nossa sala é uma empresa, e o senhor faz um treinamento, e esse treinamento, de que forma que vai ser passado para a gente? Você vai lá para os Estados Unidos, por exemplo, fazer um treinamento, e vem trazer para a gente aqui. De que forma que você vai trazer isso? Eu acredito que é alguma coisa nesse sentido, assim. A pessoa que vai ser o responsável de ir buscar fora esse conhecimento e transmitir dentro da empresa. Linkando aí com... Sempre com ferramentas de gestão, etc. Isso, é. É o pegar os conhecimentos e linkar com ferramentas de gestão. Software, tecnologia, etc. Mais alguém? Vamos lá, gente. Eu quero ouvir a opinião de vocês. Para mim é muito importante a opinião de vocês. Bruno, João, Viviane, Fabrício, Samuara, Alanis, Vitor. Ninguém mais quer falar? É saber transformar o conhecimento em algum produto, em algum serviço? Criar novas ideias? Ótimo. Ótimo. Mais alguém? Gente, do que uma empresa é formada? Vamos pegar a universidade. Universidade. Vamos pegar a Uniandrade. Tem o prédio. Tem laboratório. Tem salas. Tem os equipamentos dentro. Uma universidade só se faz de prédio? Sim. Não. Não com o dia. Por que não, Murilo? Se tiver só o prédio, não vai ser só um prédio. Para fazer a universidade, tem que ter várias coisas, na verdade. Como o professor falou, a sala de aula, a carteira, o professor, o coordenador. O próprio conhecimento, né, professor? Porque, sim, na verdade, a parte estrutural nem é tão necessária quanto o conhecimento a ser transmitido. A gente está aqui, eu estou na minha casa, o senhor está na sua casa e a gente está recebendo conhecimento do professor. Ótimo. O que adianta uma universidade, um colégio, sem professores? Uma universidade sem professor é uma universidade? Não. Um colégio sem professores é um colégio? E o que o professor traz para vocês? O Marcelo acabou de falar. Conhecimento. Então, o principal capital de uma universidade são os professores. É claro que o pessoal administrativo é importante, o pessoal de laboratório é importante, ter sala de aula é importante, e isso e aquilo. Mas, sem um bom professor, não adianta nada. Vocês concordam comigo? Com certeza. Claro que vão concordar, é o professor que está falando isso. É um contato direto, a gente não tem contato. Certeza. A gente pode ter um contato com o pessoal da administração, mas nosso contato diário de troca de informação, troca de conhecimento, sempre vai ser o professor e os nossos colegas. Exato. A administração vai resolver problemas específicos. Vocês vão se formar engenheiros de produção com os professores. Agora, a gente pode mudar, fazer, colocar isso para qualquer tipo de empresa. Qualquer tipo de empresa. Ah, eu tenho uma empresa de montar, uma montadora de carros. Tem o pessoal que desenvolve inovação, carro, modelo novo, mas tem o pessoal que monta o carro. O pessoal que monta o carro também precisa ter conhecimento. Se ele não tiver conhecimento de como montar o carro da forma correta, o carro vai ser todo torto. Então, não adianta eu pegar uma pessoa analfabeta, que não tem experiência com nada, para montar o carro. Ela vai montar? Não. Algumas vezes, mesmo que tenha treinamento, não vai conseguir montar. Ela precisa adquirir uma série de conhecimentos para começar a entender o todo e, daí, poder trabalhar com isso. Se não, assim, a Renault está contratando dez engenheiros de produção. Para quê? Contrata qualquer um. Não, não, mas é para uma atividade específica. Opa, para essa atividade específica, precisa de um certo rol de conhecimentos. Então, o que a Renault está fazendo? Para essa linha de produção, eu preciso pessoas com tal conhecimento. E vai mais longe isso. Vai mais longe. Uma das coisas principais hoje no mercado, e coloquem isso na cabeça de vocês, é inovação. Se a minha empresa não inovar, ela morre. Ela morre. A gente não vai falar de inovação como matéria aqui, na nossa disciplina, mas inovação é algo sério, extremamente sério. Eu sempre dou exemplo, quando eu falo de inovação, eu dou exemplo de restaurante. Você vai no madeiro. Você fica três meses sem ir no madeiro, volta lá, o cardápio já está diferente. O que o Dursky fez? Ele pesquisou, esse prato não está saindo tanto. Ah, então eu vou tirar, eu vou ver o que o pessoal gosta, eu vou fazer um prato com o que o pessoal gosta, etc. Daí as pessoas voltam. Por quê? Elas sabem que talvez daqui a mais três meses tenha um outro prato, depois tenha outro que elas podem experimentar, que seja bom, etc. Agora tem exceções. Ah, vamos pegar a mesma coisa para a danceteria, balada, sei lá, como vocês se chamam, como vocês chamam hoje em dia. No meu tempo era a danceteria, mas discoteca ainda. Meu Deus do céu, estou velho. Uma danceteria, uma balada, ela não consegue ficar cinco, seis anos no topo. Não é verdade, gente? Fica um, dois, três anos. Ah, já passou. Não é verdade, Murilo? Verdade, senhor. Então, se ela não inova, ela vai sair do mercado. Bar, bar é a mesma coisa. Agora tem exceções, eu vou dar uma exceção que eu adoro, talvez vocês conheçam. Ali na Rua Mateus Leme, tem um restaurante muito antigo chamado Churrascaria do Erwin. Alguém conhece a Churrascaria do Erwin? Ninguém conhece a Churrascaria do Erwin? Só eu não conheço. Não? Então, experimenta. Oh, professor, também não conheço, não. Ah, então um dia... Eu pensei que o professor ia falar o gato preto. Ah, Marcelo, Marcelo. Você sabe que eu nunca fui no gato preto, né? De verdade. Eu também não, mas é famoso, né? Ah, diga a verdade, Marcelo. Não. Eu não. O Murilo vai. Eu duvido, eu não ponho a minha mão no fogo com o Murilo. Mas falam tanto do gato preto que eu já estou até com vontade de ir. Não, mas é... Pelo jeito, os caras inovam sempre lá, né? Porque a vida inteira eu ouvi falar de isso, eles têm uns 30 anos. Mas eles estavam fechados, né? Reabriram agora. É. Aí, ó, o Murilo está ligado. Dizem que a comida é boa lá, né? É, eu não posso opinar sobre isso. Eu também não. Quase, quase. Mas a churrascaria do Erwin, gente, é uma churrascaria que tem 70 anos, a lembra da Matheus Leme. Quando ela foi inaugurada, a Matheus Leme era de Saibro, só para vocês terem ideia. Quando eu nasci, há 52, quase 53 anos atrás, a minha família foi comemorar o meu nascimento na churrascaria do Erwin. Só para vocês terem ideia. E são os mesmos pratos desde a inauguração. Você pega o cardápio e tem esse tamanho, assim. Tem quase nada o cardápio. São três, quatro tipos de carne, bem simples. É que nem uma da louça, né? Não, mas vai na churrascaria do Erwin. Não, digo, que uma da louça... Nossa, eu ia falar exatamente a mesma coisa. Uma da louça é frango, polenta e risoto. Ah, sim, vocês estão falando em termos de tradição, os mesmos pratos. Concordo, concordo, Murilo. E fica cheio. Aí acaba, é meio tradicional, né? Tipo, quem vem para Curitiba turistar aqui, é onde você vai? Vamos no uma da louça. É, é, eu já levei amigos, inclusive, do exterior lá no uma da louça, mas já levei também na churrascaria do Erwin. Então, mas, desculpa, eu concordo com a Samuara e com o Murilo, o Madalúcio é o mesmo caso. Mas o que é? Eles não têm inovação. O que é? É a tradição. Então, se formou uma tradição, por exemplo, na churrascaria do Erwin, já está na quarta geração de frequentadores. Então, ia os meus avós, os meus pais, eu, e agora estou levando os meus filhos. Então, no caso da minha família, já é a quarta geração de frequentadores da churrascaria do Erwin. E eles já estão na segunda, também na quarta geração dos administradores. Estão na mesma família. Começou com o Erwin, descendente de alemães, e já está na quarta geração em termos de administração. Eles não têm inovação. É sempre a mesma coisa. Mas eles também fazem gestão do conhecimento. Porque, para manter a mesma coisa, eles precisam de pessoas que saibam o que estão fazendo. Sigam as mesmas receitas, do mesmo modo, e assim por diante. Mas, quando uma empresa precisa fazer inovação para ficar no mercado, é pior ainda. Ela precisa renovar o conhecimento. Ela precisa fazer com que as pessoas catalisem o conhecimento delas, a capacidade delas, as habilidades delas, em função da empresa. Gente, se vocês não fazem gestão do conhecimento na empresa de vocês, desculpa dizer, vai falir. Hoje em dia, a concorrência está cada vez maior. Você inventa algo novo, uma semana depois já tem três, quatro empresas fazendo a mesma coisa. E você precisa se renovar, se renovar. Você precisa inovar sempre. Professor, fazendo um adendo aí, essa semana eu vi uma coisa parecida sobre... Se não me engano, até foi essa palavra que o técnico da seleção do Brasil, o Tite, falou. Sobre gestão de passar o legado do futebol brasileiro, que foi se perdendo, né? Eu acho que entra bem dentro disso daí. A gente viu perder, né? Esses tempos, a gestão do conhecimento do futebol brasileiro, assim, eu acredito. Ele falou uma coisa bem técnica, assim, não falando de futebol, sabe? E falou bem parecido essas palavras que o professor falou. É, e eu posso dizer isso de cadeira. Eu nasci em 69, um ano antes do tricampeonato, Pelé e companhia. Obviamente não vi o campeonato mundial. 74 me lembro poucos flashes, eu tinha cinco anos de idade. Mas eu acompanho o Brasil em Copa do Mundo desde 78, 78 na Argentina. Tinha o Zico, Roberto Dinamite, Reinaldo no time brasileiro. 78, 82 e assim por diante. Me lembro muito bem de 82. Então a gente acompanha isso e a gente vê a transformação que teve. Hoje a gente tem no futebol um sistema muito parecido com os europeus. Só que os europeus também estão se transformando. Eles estão voltando o que era o Brasil de 30, 40, 50 anos atrás. Vi de Alemanha de 2014. A Alemanha de 2014 jogou a Alá Brasileiros. Alá Brasileiros. Sem dúvida nenhuma foi o melhor time daquela Copa do Mundo. Tanto que meteu 7 a 1. O Brasil que jogava como eram os europeus e perdeu todo o conhecimento anterior. Já, na verdade, começou em 94. Em 94 a gente já tinha, apesar de ter sido tetracampeão, a gente já tinha uma seleção, um esquema de jogo muito próximo dos europeus. É lógico que com Romário, Bebeto e companhia, você vai ter uma criatividade maior. Mas em 2014 a gente perdeu tudo isso. A gente queria jogar exatamente como eram os europeus. mas os europeus antigamente. A gente perdeu o conhecimento, perdeu a habilidade, perdeu a competência. A gente não soube pegar esquema tático dos europeus junto com a nossa capacidade de criatividade. Isto é falta de gestão do conhecimento. Por que eu não posso aproveitar um pouco do futebol europeu? Claro que pode, pelo amor de Deus. Taticamente, eles são ótimos, são fantásticos. Mas e por que eu não posso pegar isso e juntar com a criatividade do brasileiro, com a capacidade de improviso do brasileiro, jogar em campo de terra, com bolinha de meia, descalço, como eu jogava quando era pequenininho. Jogava na rua, a rua da minha casa era de saibro, a gente ia lá jogar e jogava até descalço. Saía tudo ralado, mas... Com bolinha de meia que a gente fazia, nós, eu, meu irmão, a gente fazia, ia jogar. Ou com aquelas bolas de plástico que voava, que era levezinha, porque era mais baratinha. A gente perdeu o conhecimento. A gente perdeu a gestão do conhecimento. Isso que a gente tem que começar a resgatar. Então, gente, eu quero que vocês vejam o quão importante é a gente pensar em conhecimento dentro de uma empresa. Vamos usar uma palavra bonita, alma mater. É a alma da empresa. Não adianta a empresa ter prédios lindos, maravilhosos, máquinas fantásticas, se ninguém sabe fazer, mexer com aquilo. Não adianta a empresa ter um produto lindo, maravilhoso, se ninguém sabe fazer inovação. Não adianta eu ter um superespecialista em uma área se ele está trabalhando em outra. Gestão do conhecimento é extremamente importante dentro de uma empresa. Eu fico, eu vou dizer assim para vocês com tristeza, que algumas vezes eu vejo, principalmente engenheiros de produção, gestão do conhecimento, aquele negócio lá. Ah, não. Tem coisas bem mais importantes. Gente, tudo é importante, senão vocês não teriam na faculdade, na universidade, no curso. Vocês só têm coisas que são importantes. Senão vocês não teriam. É jogar dinheiro e tempo fora. Para que ter algo na faculdade que vocês não vão usar nunca? Então eu quero que vocês comecem a pensar na gestão do conhecimento como algo importante dentro do dia a dia da empresa de vocês. cada aula que a gente fizer, eu quero que vocês peguem aquele assunto e olhem para a empresa de vocês. Como que está a minha empresa, onde que eu trabalho, como que ela é em relação a isso? Então é extremamente importante. Vamos voltar para a nossa apresentação. Então, o que esperar do professor? Deixa eu sair de novo aqui. Fale mal de mim aí. Quem já teve aula comigo, fale mal de mim. Vamos. Pode falar mal de mim. Não tem. Acho que o professor, que nem o professor disse, o professor é um professor que sempre usou livros, etc. Acho que teve que se adaptar na pandemia. Mas o professor é bem metódico, a prova é difícil, vão se preparando. Não é fácil. 20 páginas. 20 páginas de prova. 20 versos. Tipo Enem. É tipo Enem mesmo. Não, é tipo Enad. É tipo Enad. Mas é de boinha. Você lê 30 páginas, mas o importante é passar. O importante é aprender. É assim, gente... O professor tem umas histórias legais também. Lembro lá do carro de papel lá. Ah, é? Do Trabe? É, eu até pesquisei lá. Dei uma olhada como que era. Nossa, você se lembra disso? Lembro de tudo. O professor falou. É. Vocês sabem que aconteceu no final do ano passado, aconteceu uma coisa bem legal comigo. Eu fiquei até emocionado. É um ex-aluno meu de 2011. Ele era de outra universidade. Curso de Biologia, eu dei Gestão Ambiental para eles. Mas de outra universidade. E 2011, eu nem me lembrava mais daquele aluno. E ele me inscreveu. Eu comecei. Ele me inscreveu no Instagram. Me achou no Instagram e me inscreveu lá. Ele começou a dizer, professor, nas nossas aulas, o senhor falava tal coisa. E eu achava aquilo idiotice. Não dava a mínima para aquilo. Eu achava que o senhor estava falando retórica e tal. Era aula de Gestão Ambiental que eu dei para ele. E assim, hoje eu fui dar um curso agora de sustentabilidade nos Estados Unidos para jovens líderes. E eu me peguei falando exatamente como o senhor falava. Ele escreveu isso para mim. Gente, eu juro para você que eu nem me lembrava mais daquele aluno. Nunca mais tive contato depois da aula que eu dei para ele. Nunca mais tive contato com ele. Ele me escreveu bem assim. Eu me peguei falando exatamente aquilo que o senhor falava. Aquilo que eu não concordava, que eu achava retórica na sua aula, eu me peguei dando aula lá nos Estados Unidos exatamente igual ao que o senhor falava. Ele me pediu desculpa. Professor, desculpa se eu desprezei naquela época, mas agora eu vejo quão importante era aquilo que o senhor falava. E ele falou assim, eu virei um mini-claus. É assim, gente. E eu sempre fui assim como eu fui com vocês, quem já teve aula comigo. Eu sou extremamente certinho. Murilo, que horas que eu entro em sala? 7h15 e já está lá. Pode falar. Fala mais alto. 7h15 e o professor já está lá. E que horas que eu saio de sala? 10h. Então, assim, gente, eu aproveito todo o tempo. Eu quero passar o máximo da minha experiência para vocês. Eu sou sério, mas de vez em quando eu conto umas piadinhas. E quando eu contar a piada, gente, é para vocês rirem. Mesmo que a piada não tenha graça nenhuma. Eu só... Eu, no começo, não ri, quase me ferrei no primeiro... Ah, pare com isso, Matias. Depois eu aprendi a me falar rir da piada, de nada. Aí foi de boa. Pare com isso. Não sou tão ruim assim, pô. Não sou tão ruim assim. Mas, assim, eu sou muito sério porque eu adoro dar aula. Quem ainda não teve aula comigo, eu amo dar aula. Eu sei que eu não sou o melhor professor do mundo, mas sei que eu não sou o pior professor do mundo. Mas, assim, eu tenho recebido muitos elogios por parte dos alunos. Só para vocês terem ideia, ano passado eu tive 14 orientados de TCC de quatro cursos diferentes. Eu tive da Engenharia Civil, da Farmácia, da Biomedicina e da Biologia. Eu tive 14 orientados de TCC de quatro cursos diferentes. Então, é assim, eu gosto muito do que eu faço, mas eu vou exigir de vocês. Sabe por que eu vou exigir de vocês? Porque eu quero ter muito orgulho de vocês. Eu quero que vocês sejam os melhores engenheiros de produção do mundo. Do mundo. Vocês são importantes para mim. Extremamente importantes. acreditem, eu não estou como professor só para ser professor para uma profissão para ganhar dinheiro. Pelo contrário, eu vou morrer pobre. Eu vou morrer pobre sendo professor. Mas é que eu adoro ver vocês crescendo. Eu adoro ter orgulho de vocês. Como eu tive desse aluno que me escreveu no final do ano passado. O cara foi da curso de sustentabilidade nos Estados Unidos. Foi meu aluno na área de gestão ambiental, de sustentabilidade. Ele aprendeu comigo. Ele teve gosto a área comigo. E assim acontece com muitos alunos. Então, eu estou aqui por vocês, mas eu vou exigir. Nós não estamos mais no jardim da infância, mas eu estarei ao lado de vocês o tempo todo. Perguntem, sempre perguntem, interrompam a minha aula. Essa aula é remota, mas a gente nas aulas presenciais pode interromper. Professor, tragam ideias, tragam situações, tragam experiências próprias, pessoais. Façam parte da aula, façam parte da disciplina. Assim, a gente aprende mais. E não tenha medo de perguntar, gente. Eu juro para vocês que eu não mordo, não bato, não xingo, não penso mal. Se tiver que explicar dez vezes, eu explico. Se eu achar que está atrapalhando a aula, eu peço para o aluno, ou no intervalo vamos conversar sobre isso, ou no final da aula vamos conversar sobre isso. mas eu vou exigir de vocês. Passar em gestão do conhecimento vocês vão ter que estudar. Mas está certo isso. Vocês vão ser engenheiros de produção, vocês não vão ser qualquer coisa. Vocês vão ser engenheiros de produção. Coloque isso na cabeça de vocês, pessoal, vocês não vão ser qualquer coisa. e para ser um ótimo profissional, a gente tem que estudar, estudar, estudar. Pessoal, é o seguinte, a minha turma da faculdade está completando agora 30 anos de formado. 30 anos de formado. Eu sou doutor há 20 anos. Há 20 anos eu sou doutor. E até hoje eu estudo. Eu estudo, eu estudo, eu estudo. Eu leio para caramba. No passado eu li 30 e poucos livros, sei lá, 7 mil páginas. Artigos, eu leio pelo menos uns 100 artigos por ano. Eu leio muito. E tudo que cai na minha mão eu leio. Esse é um dos meus poucos vícios. Eu tenho dois vícios, leitura e cachorro. Eu amo cachorro. Amo cachorro. Tenho sete agora. No ano passado infelizmente morreram dois. Mas estudem, estudem, estudem. Querem estudar mais gestão do conhecimento? Comprem livros. O meu pai dizia, gente, você pode perder tudo, mas se você tem conhecimento, você se levanta. E eu já caí algumas vezes. Eu só consegui me levantar por causa de todo conhecimento, de toda base que eu tinha para me levantar. Senão, eu não ia conseguir me levantar. Por isso, eu puxo vocês. Mas, assim, o Murilo, o Marcelo, o Fabrício, o João, a Samuara, podem dizer o seguinte. A minha prova tem 20 páginas? Não tem 20 páginas, vocês estão enchendo o saco, mas que tem umas 10 páginas, 12 páginas, tem. Bem diverso, né? Mas, é assim, todas as questões estão no material que eu passo para vocês durante as aulas. Eu sempre desafio os meus alunos, me mostrem uma questão da prova que não esteja no material. Ninguém consegue ganhar esse desafio de mim. todas as questões sempre estão no material de vocês. Todas, todas, sempre. Então, assim, eu vou puxar vocês. Mas, tenho certeza, quem passar direto, por exemplo, é bom mesmo. Estudou mesmo, de verdade. De verdade. Está honrando o nome de engenheiro de produção. Mas, mais do que tirar uma grande nota e passar, é absorver esse conhecimento e aplicar na prática. A nota é um detalhe, a gente é obrigado a fazer isso. Mas, absorver esse conhecimento. Se vocês prestarem atenção na aula, discutir, fazer essas analogias com o dia a dia, vocês já vão ter meio caminho a andar. Tenho certeza absoluta. Não é só decorar, é entender. A gente vai falar de competências e habilidades, comecem a fazer a ligação com o trabalho de vocês, com o trabalho dos outros dentro da empresa de vocês. Comecem a fazer isso. Comecem a ligar. E daí vocês vão ver que na hora de estudar para a prova vai ser muito mais fácil. e melhor ainda na hora de chegar na empresa, opa, já sei como organizar as coisas aqui, como aproveitar melhor o conhecimento. Então, eu sempre, já virou tradição, eu coloco a mesma figura. Espero que essa turma seja tão boa quanto a do ano passado. No ano passado, três alunos conseguiram passar. Nunca tive tanto orgulho de aprovar um número tão grande assim. três. Pode falar? Três alunos? Não, não, isso daqui é brincadeira, gente. Isso daqui é brincadeira. Ninguém esquenta. Isso daqui, olha a cara do professor, né? Nossa, professor, que assunto bom para a primeira aula, né? É. É, nossa, estou empolgadíssima. Quem te falou, Samuara? foi? É, Samuara, pelo menos eu não estou sendo falso com vocês, né? Não, vocês têm que estudar. Aquela figura ali é brincadeira, né? Já teve disciplinas para mim que todos os alunos passaram, como teve disciplinas que menos da metade passou direto, né? Mas é assim, vocês têm que fazer a parte de vocês. Tem que estudar, tem que se dedicar. e eu vou tentar fazer o máximo possível a minha parte. Passar isso para vocês e passar essa paixão que eu tenho por gestão do conhecimento para vocês. Tá? Assustou um pouco, Samuara? Ah, professor, é bom às vezes, né? Bom, vamos lá. Então, por quem estudar gestão do conhecimento, acho que a gente já estava conversando sobre isso, né? Existem vários instrumentos que podemos utilizar para ajudar as empresas a aproveitarem melhor o seu negócio. As tecnologias que estão à disposição, mas o principal é o capital intelectual. É o conhecimento que está dentro de cada pessoa trabalhando naquela empresa. Então, a gestão do conhecimento é essencial para que essas ideias, esses conhecimentos se transformem realmente em produtos, serviços, se transformem em inovação. Eu falo para vocês, sim, gestando o conhecimento dentro da empresa, não tem inovação. Espeçam isto. As empresas têm que ficar atentas para sobreviver no mercado. Então, vamos estudar engenharia e gestão do conhecimento nas organizações? Bom, gente, começando agora o nosso plano de ensino, uma disciplina sempre tem que ter um objetivo. Senão, aquela disciplina não tem nada a ver. Então, o objetivo da nossa disciplina é compreender as novas formas de se gerenciar pessoas por meio da valorização do capital humano. Como que eu posso aproveitar as pessoas dentro da minha empresa? como que eu posso fazer com que elas tenham a melhor produtividade possível e façam inovação dentro da minha empresa? É isso que gestando o conhecimento quer tratar. Para uma disciplina atingir o seu objetivo, ela precisa de uma emenda. A emenda são aqueles itens básicos que a gente vai trabalhar em sub-itens depois. Então, a emenda da nossa disciplina é basicamente engenharia e gestão do conhecimento, inteligência competitiva, metodologias para a implantação da gestão do conhecimento e da inteligência competitiva, vantagem competitiva da gestão do conhecimento perante outras empresas e tendências da gestão do conhecimento e da informação em relação à gestão de pessoas e das organizações. e essa emenda, que são as linhas básicas, as linhas mestras da disciplina, elas se subdividem em conteúdo programático, que são os conteúdos específicos. A emenda é mais geral, o conteúdo programático é mais específico. Então, o que a gente vai trabalhar na nossa disciplina vai ser basicamente a gente vai começar com o trabalho, a noção de trabalho nas organizações, depois a relação entre tecnologia e trabalho. Por quê? A gestão do conhecimento é baseada em trabalho. Então, a gente primeiro precisa entender o que é trabalho, quais são as características do trabalho, para depois a gente trabalhar gestando o conhecimento. Depois, vamos começar com fundamentos da gestão do conhecimento. Olha, uma coisa fantástica. Como as pessoas aprendem dentro de uma empresa? As pessoas nascem sabendo tudo? As pessoas entram em uma empresa sabendo tudo? Não. As pessoas aprendem dentro de uma empresa. Então, é muito importante a gente trabalhar um pouco de aprendizagem organizacional. Nós vamos trabalhar muito, muito importante competências. quais são as competências que eu preciso ter para certo cargo, certa área dentro de uma empresa? A gente vai ver as competências individuais, que é cada indivíduo em si, as competências gerenciais, que são relativas a um cargo, e as competências organizacionais, que é aquilo que a organização precisa para ter o seu produto final. vamos trabalhar um pouco gestão da competência, todas as ferramentas e metodologias. Tem uma coisa que eu amo dentro da gestão do conhecimento, cultura e valores organizacionais. Isso, se vocês já trabalharam em empresas diferentes, vocês sabem do que estou falando. qual é a cultura daquela empresa? Aquela empresa dá mais ênfase para isso, para aquilo. Aquela empresa não tem cultura organizacional nenhuma. Não tem nenhum valor. Cultura organizacional. A gente precisa imprimir na nossa empresa uma certa cultura organizacional. Aquilo que vai caracterizar a nossa empresa. E a partir daí as coisas vão funcionar em função dessas crenças, desses valores. Tudo isso, gente, nada mais é do que capital intelectual. Então, a gente vai trabalhar conceito, gestão, mas principalmente retenção do capital intelectual organizacional. O Brasil está vivendo nos últimos anos um problema muito sério, é perda de cérebros. Não sei se vocês têm acompanhado isso, mas muitos cientistas estão indo para outros lugares, principalmente Estados Unidos. Isso faz com que a gente perca conhecimento. Pessoas que cresceram, se formaram aqui, muitas vezes foram fazer doutorado fora e voltaram para aplicar aquele conhecimento aqui, estão indo de novo para fora. E a gente precisa saber reter esse capital intelectual. A gente vai trabalhar também inteligência organizacional e competitividade. Esses são todos os assuntos que a gente vai trabalhar no semestre. Bom, gente, eu acho que uma coisa muito importante que vocês, né, Murilo já falou, Samuara já falou, né, avaliação. Primeiro bimestre, a gente vai ter, deixa eu pegar a minha caneta, a gente vai ter 70% da avaliação global 1 e 30% exercícios. No primeiro bimestre vão fazer quatro exercícios, tá? Esses exercícios vão ser todos individuais, tá bom, gente? Tudo individual. No segundo bimestre, 30% da nota vai ser em relação à avaliação integradora, não, se chama avaliação multidisciplinar, perdão, multidisciplinar, eu errei aqui, é que antigamente era avaliação integradora e 10% do projeto integrador. A prova, avaliação global 2 vai valer 50% da nota e 20% do seminário. Eu tinha colocado seminário individual, mas eu vou rever isso, tá? Eu vou rever. Não se preocupem que é só no final do segundo bimestre, tá? E daí a gente, no começo do segundo bimestre, eu mando as regras para vocês. Vai ter seminário naquelas datas, mas só que em vez de ser individual, talvez eu faça em dupla ou trio, tá? Eu vou rever isso. Os trabalhos do primeiro bimestre vão ser individuais, sem dúvida nenhuma. Os seminários do segundo bimestre bimestre, talvez não. Então, para pegar aquele objetivo, aquela emenda, aquele conteúdo programático e aquele sistema de avaliação, a gente precisa de um calendário. Então, no nosso calendário, começando hoje, primeiro de fevereiro, apresentação da disciplina e do plano de ensino, isso que eu estou mostrando para vocês agora é o próprio plano de ensino. Dia 8 e dia 15 a gente vai trabalhar, vai estudar trabalho. Dia 22, a relação entre tecnologia e trabalho. Em março, vamos começar daí com gestão do conhecimento propriamente dito, fundamentos, 8 e 15. Dia 22, aprendizagem organizacional e dia 29, noção de competências. Em abril, dia 5, a gente continua com noção de competências e dia 12 e 19, vamos para gestão de competências. Dia 26 de abril, vamos ter revisão para avaliação global 1. Eu só quero explicar uma coisa para vocês, que a revisão só é dada se a gente não atrasar na matéria. Se a gente atrasar na matéria, a matéria tem prioridade. Mas, na pior das hipóteses, assim, na pior, pior, pior das hipóteses, eu vou deixar material de revisão para vocês. Então, eu vou deixar um jogo de slides só com material para revisão. Mas, eu acho, pela minha experiência dentro dessa disciplina, que a gente não vai ter dificuldade e dia 26 de abril, a gente vai fazer uma revisão para avaliação global 1. Daí, em 3 de maio, a gente vai ter avaliação global 1. Olha, a gente, normalmente, entre 10 e 15 questões, tá? Daí, entram questões discursivas e questões objetivas. Mas, isso ainda eu vou discutir com a coordenação. No dia 10 de maio, a gente vai ter a devolutiva lá em sala de aula. Eu vou trazer as provas para vocês e vou explicar questão por questão. E a gente, se der tempo, a gente já discute cultura e valores organizacionais, continuando dia 17 de maio e 24 de maio também. No dia 31 de maio, nós vamos falar sobre capital intelectual. No dia 7 de junho, inteligência organizacional e competitividade. Daí, eu quero algo muito sério de vocês. Até vou interromper o compartilhamento aqui, que é o seguinte. Em junho, lá no dia 21 de junho, nós vamos ter o seminário. E daí, no dia 14 de junho, a gente vai ter uma aula só para eu ajudar vocês a preparar os seminários. Então, eu vou passar, os seminários vão ser, cada equipe vai ganhar um artigo científico e vai ter que mostrar esse artigo científico na forma de seminário. Por que que uma aula só para preparar? Primeiro, vocês vão fazer TCC. Então, eu já quero ir preparando um pouco vocês para fazer a apresentação do TCC. Inclusive, no dia 14, se vocês quiserem, eu tenho uns slides que eu posso passar para vocês de como apresentar, cuidados com a apresentação. Vocês querem isso? Eu já tenho até slide pronto para isso. Vocês querem? Para, pode mandar. Tenho certeza, professor. Vai dar para ir se preparando, já. Isso. Eu estou preocupado com o TCC de vocês. Sabe por quê? Eu vou, agora eu vou usar até um termo meio... Eu também, professor. Eu vou até usar um termo meio chulo e eu peço que me perdoem. Eu já estou de saco cheio com aquela desculpa esfarrapada. Ah, mas eu sou engenheiro. Eu só entendo de contas. Eu não sei, não preciso saber escrever, eu não preciso saber falar. Gente, isso é a maior falácia da fase da Terra. Por que que o engenheiro não pode saber escrever? Por que que o engenheiro não pode saber fazer uma boa apresentação? Me dê um motivo sério por que que o engenheiro não pode fazer uma boa apresentação. Um só. Ninguém vai me dar um motivo? Pelo contrário, né, professor? Então, eu quero ajudar vocês a fazerem um bom TCC. Então, no dia 14 de junho, eu vou entrar em sala de aula e eu vou... O material, o artigo para cada equipe já vai estar distribuído no primeiro, no começo do segundo bimestre. Na primeira aula do segundo bimestre, já vou distribuir para vocês. Tá? Mas, assim, eu quero... Vou entrar nesse dia 14 de junho, a preparação para o seminário com um joguinho de slides explicando como que vocês devem apresentar, como fazer um slide, como falar, cuidados que a gente deve tomar, como se vestir, né, tudo isso daí. E eu quero que vocês guardem isso como uma lição para o TCC. é muito importante isso. Eu quero que vocês guardem isso como uma lição para o TCC. Por isso que eu vou gastar uma aula a mais. E daí, depois de apresentar tudo isso, eu vou sentar equipe por equipe. Vou sentar lá, pego 10, 15 minutos em cada equipe. isso para mim até é mais puxado, tá? Mas não interessa. Eu quero que vocês comecem a se preparar já para o TCC de vocês, tá? Eu tenho acompanhado muitos TCCs de engenharia, não só na União Andrada, em outros lugares, e é sempre a mesma desculpa. Ah, mas engenheiro não precisa saber falar nem escrever. Isso é desculpa esfarrapada. isso é uma mentira, é uma falácia, tá? Então, gente... Coloca ele uma semana no CREA lá para ele ver o que é. Olha só. Exatamente. Aliás, eu tenho um amigo, eu não sei se ele ainda está na direção do CREA, lá na representação, ele é da UEL, o Amarildo, o Pazzini, engenheiro agrônomo também. Pazzini está. Está? Está, está sim, ele foi até na semana... Ótimo. No plenário, ele estava lá. Então, diga para ele que você é aluno do Clause. E os engenheiros agrônomo são bem ativos lá, professor. É, óbvio, óbvio, óbvio. São bem ativos. E uma das meus projetos, na verdade, é criar uma câmera especializada para engenharia de produção, que não tem hoje, né? Não tem? Não. Nossa. É, mas e, professor, isso aí é projeto para 4, 5 anos. Ah, com certeza. Porque o CREA... E o CREA tem uma estrutura muito grande, então, para mover a estrutura do CREA não é tão fácil. É, você tem que seguir alguns quesitos para você ter uma câmera especializada dentro do CREA. Hoje, a gente está junto com engenharia mecânica, por exemplo. mas vamos supor, um engenheiro mecânico ele não vai defender as pautas de um engenheiro de produção. Vai puxar para o lado da engenharia mecânica, né? Óbvio. Com certeza, absoluta. E ele não está errado. Você não pode julgar ele. Ele não está errado. Está defendendo o lado dele. E assim, então, gente, olha, o Murilo acabou de falar vai no CREA para ver se você não precisa saber falar e escrever. Não é apresentar. Não é. Não é bem assim. E só porque é engenheiro. Isso é desculpa e isso é rapado. Aí eu sou bem claro, eu sou bem direto. Esse negócio, ah, mas engenheiro não precisa saber escrever nem falar, apresentar. Isso é, desculpa e isso é rapada de quem não quer evoluir. Tá? E principalmente para o TCC de vocês. O problema mais imediato é o TCC de vocês. Professor, te dá mais um motivo para se preocupar com isso? Esses dois anos que a gente ficou em IAD, a gente quase não fez a apresentação. Então, acho que estamos bem enferrujados. É, então, olha, ótimo, bem lembrado, Samuara. É, é, eu acho que é importante isso. Então, a gente vai gastar uma aula com isso? Não, a gente vai investir uma aula com isso. Uma coisa bem diferente. Tá? é sério, eu estou preocupado com vocês e eu quero ajudar vocês. O seminário, ele é ótimo. Vocês vão pegar um artigo e vão apresentar para os colegas. Quando a gente faz isso, a gente aprende muito sobre aquele artigo. Aprende muito mesmo. já fiz muito isso, eu como estudante, já fiz muito isso na minha vida e aprendi bastante. Mas eu quero unir, vocês apresentarem um artigo sobre engenharia de produção, de gestão do conhecimento, eu quero unir isso com vocês, exercitarem a apresentação, o falar, os slides, e tudo isso. Eu quero unir as duas coisas em uma só. Então vamos unir o útil ao agradável. Tá? Então, bem, bem bastante importância nisso, gente. Na preparação dos seminários e nos seminários, porque não é que vai valer nota, vai valer nota para gestão do conhecimento. Mas eu quero que vocês entendam que eu quero ir muito além do que simplesmente valer uma nota. Uma nota vale, qualquer coisa vale nota, pode valer nota. Mas eu quero que vocês se preparem para mais adiante. Se preparem para o TCC, se preparem para a vida profissional de vocês. Tá certo? Alguém tem algo contra isso? Pode falar mesmo, gente. Eu sou bem democrático, você não pode me xingar. Xingar daí eu já não suporto. Não pode xingar e também não pode falar mal dos animais. É, depois, daí eu vou dizer assim, essa é a tua opinião e pronto. Dá nota daí. Não, não, eu nunca... Olha, gente, é sério, eu já tive casos, até na Leandrado, que eu não me dei bem com certos alunos. Não, o Santa não cruzava. Eu vi um, eu lembro de um, professor. Com vocês? É, estava na nossa sala. Ah, eu não lembro. É que a gente fez o primeiro período junto com o Décimo. Ah, verdade. Lembrei agora. Eu lembro que o professor pegou um cara e colocou no bolso uma vez, até eu fiquei com vergonha. Eu não me lembro. Eu vou falar, eu não vou falar aqui, mas eu vou falar da piadinha sobre nazismo, nazista, daí o professor vai lembrar. O cara fez uma piadinha de nazista na sala, lembra? Era um ser humaninho que dava bombom para as meninas. Ah, eu não lembro. Lembra da piadinha? O cara fez uma piadinha, o professor colocou ele no bolso, até eu fiquei com vergonha. É, porque fazer piada com nazista é... Fica entre nós, né? Fica entre nós. Mas já teve... Mas esse não foi um caso de... Poxa, como que era o nome do rapaz? Eu não me lembro. Mas ele dava bombonzinho para as meninas mesmo. Você ganhou bombonzinho, Samora? Ganhei vários. Ah, enfim. Desculpa, gente, mas era toda aula. E o cara era casado ainda, tá? Mas tudo bem. Mas é assim, tem certas coisas que não se brincam de jeito nenhum, né? E que são extremamente sérias. Eu vi, há uns dois anos atrás, o atual candidato à presidência do Brasil, Ciro Gomes, ele deu uma declaração, tem gravado isso, que ele falou que no sul do Brasil todo mundo é nazista. eu acho que o Ciro Gomes, por exemplo, não, ele não sabe o que foi o nazismo. Se ele soubesse, ele não teria, obviamente, falado isso. Mas, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, mas aquele aluno não foi um problema. Não é Renan? Não era Renan. Não era o Renan. Não. Mas, Paul, é, exatamente, o Paul... A Samu não lembra, ganhou de... Ah, ganhou o bombonzinho, né? O Paul. O Paul era, 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 meio avoado, assim, mas ele não era uma má pessoa. Ele falava algumas coisas estranhas, de vez em quando. Tudo? Não, ele sabia pouco para falar coisa estranha? Quando ia para a aula, né? O Paul trabalhava até na Renault. Eu acho que ele trabalhava na Renault, se não me engano, se eu me lembro bem. Mas, assim, tem aluno com quem o santo não bate. E eu nunca, 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 é... tentei me vingar através de nota ou alguma coisa assim. Nunca. Nunca. Eu realmente não consigo. eu posso até brigar com o aluno, o aluno brigar comigo, me xingar e tal. Eu não vou me vingar dele na prova. Não, não consigo. Não é do meu ser. Então, assim, não me xinguem, mas é por educação, né, gente? É, vocês vêm de boas famílias e tudo mais, né? Não precisa xingar o professor ou xingar alguém, né? Mas vamos voltar aqui. Então, daí no dia 28 a gente vai ter, é... deixa eu pegar aqui, é... deixa eu pegar minha caneta aqui de volta. A gente vai ter revisão para avaliação global 2. Eu acho que não vai ter problema nenhum. Vamos fazer a revisão. Dia 5 de julho avaliação global 2 e dia 12 de julho, se por acaso alguém ficar de exame, né, Marcelo? Se por acaso alguém ficar de exame... Porra! Você que está falando que vai ficar de exame, porra! Não, eu não. Se por acaso alguém ficar de exame vai ser dia 12 de julho. E assim... Eu dou risada toscada, professor. Eu não vou me vingar nas notas, gente. Não precisa rir das minhas piadas. É só brincadeira, gente. É só brincadeira. Eu sou bem... Mas assim... Também quem já teve aula comigo sabe que eu publico as notas logo em seguida. Então eu vou tentar... A prova vai ser dia 5 de julho. Eu vou tentar até dia no máximo 8 ou 9 publicar as notas já finais. Tá? Já finais. E daí se alguém tiver alguma dúvida porque essa prova não vai dar tempo de fazer devolutiva, né? obviamente porque já é na semana seguinte pode me mandar um e-mail, tá? Daí eu dou as notas separadinhas assim, ó, você tirou tanto e tal e etc. Porque eu não posso publicar isso, né? Porque hoje em dia tem muito do mimimi. Antigamente, gente, antigamente o professor pegava as notas e todo mundo e colocava no mural. A universidade inteira havia. Eu nunca mais esqueço que a minha matéria mais difícil na graduação foi genética. A agronomia estuda genética, obviamente, melhoramento de gado, melhoramento de plantas e tal, culturas agrícolas. Foi a matéria mais difícil. Daí eu me lembro que tal dia ia sair a nota. Daí eu... Daí eu... Eu estava em casa, não tinha carro, a minha mãe disse, ah, vou em tal lugar. Daí eu disse, ah, me dá uma carona até o setor de ciências biológicas lá da Federal, no Politécnico, para ver a nota de genética. Daí... Tá bom, vamos lá. Daí eu pensei que a minha mãe ia ficar no carro, enquanto eu ia ver a nota. A minha mãe fez questão de ir junto comigo. Olha o mico que eu passei, o King Kong que eu passei. Quando eu estava entrando no prédio, estava saindo um colega meu e ele viu que eu estava com a minha mãe. Daí ele perguntou assim, Cláudio, você vai ver a nota de genética? Eu disse, vou. Fazer o que? Vou, né? Daí ele olhou assim para a minha mãe, Cláudio, você tem certeza que você vai ver a nota de genética? Que você quer ver a nota de genética? E daí a minha mãe ficou tão braba comigo, porque ele estava voltando, então ela pensou assim, ah, ele já deve ter visto a nota do Cláudio e o Cláudio deve ter tirado uma nota abaixo. Olha o mico que eu passei, gente. Olha o mico que eu passei. Daí o meu colega perguntou de nós, mas você tem certeza absoluta que você quer ir ver a nota de genética? Daí, vou, né? Minha mãe já estava assim quase batendo em mim, em plena universidade, eu adulto, eu só tinha pedido uma carona para ela, só isso. Daí eu entrei, fui ver a nota e eu passei direto. Tinha mais de 200 alunos fazendo genética naquele período, só de agronomia, e três passaram direto, eu e mais dois. E adivinha, minha mãe não acreditou. A minha mãe, tinha um colega do lado, minha mãe disse, peça para o teu colega ver a tua nota. Aí o meu colega viu, falou, Cláudio, você passou. Olha o King Kong que eu passei, né? Mas antigamente as pessoas faziam isso, colocavam para todo mundo ver as notas. Se tirasse uma nota péssima, ia pagar mico com os colegas de qualquer jeito. Hoje a gente não pode fazer isso, né? Uma série de restrições. Então, se alguém dá avaliação global 2, assim que eu publicar as notas, quiser saber detalhes, quanto tirou em tal nota, quanto tirou em tal nota, e quanto tirou em tal nota, é só me mandar um e-mail, eu mando a nota individualizada, tá? Então, avaliação global 2 vai ser dia 5 de julho. Eu devo publicar no máximo até 9 de julho e daí o exame final vai ser dia 12 de julho. Gente, bibliografia básica, três livros muito bons, Gestão do Conhecimento, do Alvarenga Neto, Inovador, Modelo Japonês de Gestão do Conhecimento, o Fayard. Na verdade, o Fayard está falando do modelo do Takeuchi e do Nonaka, tá? E tem um livro do Takeuchi, porque o Takeuchi e o Nonaka foram os dois principais pesquisadores mundiais em gestão do conhecimento, principalmente no início da gestão do conhecimento. É uma ciência relativamente nova. e tem o Takeuchi, o livro do Takeuchi, Gestão do Conhecimento. Com bibliografia complementar, o Barney, Administração Estratégica e Vantagem Competitiva. O Pazoli, é muito legalzinho, esse livro, é aqui da Inter Saberes de Curitiba, inclusive, é a gestão da inovação e do conhecimento. então, ele liga gestão da inovação com inovação, gestão do conhecimento com inovação. O Soto, Gestão da Informação e do Conhecimento, Turbom, Business Intelligence e o Vieira, Gestão do Conhecimento, Introdução e Áreas Afins. Mas tem muitos outros livros na área de gestão do conhecimento, tá? Então, quem gosta de livros como eu, tem livros à vontade por aí. E para terminar, então, a nossa aula, vocês já devem ter visto a aba, como que vai funcionar. Quando vocês entram em uma disciplina, então, a primeira aba que vocês têm é a aba de apresentação, né? Na apresentação tem fala e compressor, vocês podem mandar um recado para mim. Eu prefiro que seja por e-mail, tá? claus.salter arroba onendrade.edu.br Eu vou tentar responder o mais rápido possível. Tem o calendário geral da instituição e dicas gerais de estudo também feitos pela instituição. Isso daqui não é feito por professores. Tem uma pequena apresentação da disciplina e embaixo já está anexado o plano de ensino para vocês. Então, todos esses detalhes que eu mostrei agora tem lá no plano de ensino também. E nas aulas? Gente, a nossa disciplina vai ser presencial. Presencial. Eu acho que vocês já viram todos os cuidados que vocês têm que tomar. Deixa eu até interromper aqui de volta. Eu acho que vocês já viram todos os cuidados que a gente tem que tomar, né? São 11, 12 alunos, 13 alunos, não sei. Então, vai ser uma sala de um tamanho suficiente que possa ter distanciamento entre vocês. Eu sei que dá vontade de ficar perto e tal, para conversar e etc., mas a gente ainda tem que tomar cuidado. A gente ainda não saiu da pandemia propriamente dito. Tomem cuidado. O professor Gelson já deve ter falado para vocês as medidas sanitárias, né? vai ter álcool em gel à disposição, mas levem álcool em gel também com vocês, tá? Usem máscara e, de preferência, aquelas máscaras um pouco mais sofisticadas, como é? N95, PF, não sei o quê. Tentem não usar máscara de pano, nem aquelas de cirurgia descartáveis, de uma vez só. Aquelas outras, PF, alguma coisa aí, N95, sei lá, vocês podem usar mais de uma vez. Então, vocês usam uma vez, colocam para ela arejar, né? E daí vocês podem usar algumas vezes. Essas são mais eficazes. Não é que a máscara de pano não seja eficaz, ela ajuda em muito. Eu estou falando porque a gente estará em uma sala de aula durante três horas da aula. Então, é melhor usar uma máscara um pouquinho mais, que protege um pouquinho mais. A máscara de pano, eu uso máscara de pano. Então, quando eu saio, eu saio na rua, vou no supermercado, em uma loja, etc., eu uso máscara de pano. mas vocês vão ver que eu vou usar uma máscara um pouquinho mais sofisticada para dar aula para vocês. Então, é importante... Ah, outra coisa, tentem não usar o elevador porque o elevador é muito estreito. Deixem o elevador para quem tem problema de locomoção, gestantes, e etc. Usem a escada. E mesmo na escada, tentem evitar aglomerações. O bebedouro só vai ser utilizado para vocês encherem garrafinhas. Não vão tomar água direto no bebedouro, por favor. O risco de se pegar a Sars-CoV-2 através desses casos todos é bem menor. E quando a gente toma esses cuidados todos, o risco vai ser menor ainda. O professor Gelson explicou que já todo o andamento, se vocês tiverem, pegarem COVID, vocês têm que entrar lá com o atestado, etc., a princípio é considerado falta, mas depois, no final do semestre, isso pode ser revisto conforme a situação. Vocês viram que lá no portal estava o link da aula de hoje. Se por acaso o professor Klaus pegar COVID, bater três vezes na madeira, a gente vai usar aquele link para a aula remota. Tá bom? é, mas assim, gente, a gente já está no terceiro ano da pandemia e apesar do número de casos estar crescendo muito, o número de mortes e de hospitalizações já foi muito pior e eu não peguei e eu não peguei COVID, tá? Eu tomei todos os cuidados e continuo tomando cuidado. Ano passado eu dei aula prática em algumas turmas, em curso de biomedicina, farmácia, em curso de biologia eu dei aula prática, então, de laboratória, então, eu ia lá com os alunos, não tive problema, tomando todos os cuidados, não é tão fácil assim pegar COVID. agora, você não toma nenhum cuidado, não toma vacina, não toma nenhuma restrição, daí a chance de pegar COVID é bem maior, tá? Se por acaso eu pegar COVID, o link da aula remota vai ser sempre aquele que estava para a aula de hoje, tá? O que mais? O que mais? O que mais? Ah, eventualmente vai ter material complementar, vai ter um negocinho para material complementar, e as aulas vão ser presenciais sempre de três horas a aula. É óbvio que a gente vai ter também atividades avaliativas, né? Que vão ter diferentes pesos no primeiro e no segundo bimestre, ou no primeiro bimestre vocês vão ter entrega de trabalhos, eu vou dar esse trabalho ao final da aula específica daquele trabalho, tá? Então, deixa eu ver aqui, o primeiro trabalho vai ser em 8 de março, o segundo 15, o terceiro 22 de março e o quarto trabalho 5 de abril. Então, vai chegar no final da aula e vai ter uma perguntinha, aquela perguntinha vai ser o trabalho, o exercício. Vocês vão fazendo e vão me entregar em uma atividade avaliativa que eu vou abrir na semana posterior ao dado em sala. Então, o primeiro trabalhinho é dia 8 de março, vocês vão entregar dia 15. O segundo trabalhinho é dia 15, vocês vão entregar dia 22. O trabalho de dia, daí o terceiro trabalho vai ser dia 22, vocês vão entregar dia 29. O quarto trabalho vai ser 5 de abril, vocês vão entregar 12 de abril. Tá? Então, sempre na semana posterior. Tá? Eu até vou anotar aqui, semana posterior. Entenderam? Entenderam, pessoal? pessoal. Beleza, professor? Não fiquem apavorados, professor, são exercícios. Vocês vão ter que discorrer sobre uma situação. E pronto. Tá? A partir do que vocês aprenderam em sala. Então, no segundo bimestre, então, como eu tinha falado para vocês, vai ter seminários, cada equipe vai ganhar um artigo, eu vou dar esse artigo no dia 10 de maio. tá? E daí, vocês, no dia 14 de junho, vocês vão ter uma aula de preparação e no dia 21, vocês vão apresentar. Eu vou dar o artigo e as regras para o seminário no começo do segundo bimestre, dia 10 de maio. O que que é essas regras? Quanto tempo vocês vão ter que apresentar? Como vai ser a entrega dos slides? Vocês vão ter que me entregar os slides com antecedência. Como que eu vou avaliar o seminário de vocês, item por item, cada item tendo um peso na avaliação do seminário e assim por diante. Perguntas até agora? Dúvidas? Não, tranquilo. Então, olha aí, vocês gostam do Frentz, do seriado Frentz? Frentz? Já viram o seriado Frentz, gente? Já, é antigo. É antigo. Alguma pergunta? Alguma pergunta? Nada? Tranquilo, professor. Agora tem um seriado mais antigo ainda, Seinfeld. Vocês conhecem o seriado Seinfeld? Nossa, nunca vi isso. Só se perdi os espaços da década de 50. Então, gente, terminando a nossa aula de hoje, eu gostaria de desejar para vocês um excelente semestre. Ah, antes que eu me esqueça, a chamada de hoje vai ser pelo relatório do Google Meet. Então, quando eu termino a aula, o Google Meet me manda um relatório com quem estava na minha aula, que horário que entrou e que horário saiu. Então, a chamada de hoje vai ser pelo Google Meet. As chamadas de todas as outras aulas vai ser em sala de aula no diário. O que era feito antes? Padrão. Como? O que era feito antes? Antes da pandemia. Desculpa, Murilo, não entendi. Igual antes, professor? Igual era antes? Sim. Igual antes da pandemia. A não ser hoje que vai ser o relatório do Google Meet. E, eventualmente, alguma aula remota que eu tenho que dar. Espero que não precise nenhuma aula remota. Mas, assim, gente, eu desejo para vocês um ótimo semestre e pensem naquilo que eu falei hoje. Gestão do conhecimento é muito importante. Eu quero que vocês vão aprendendo, não só aprendendo, mas tentando aplicar na prática, fazendo analogias com o que ocorre com vocês todos os dias nas empresas onde vocês trabalham. Tá bom, gente? Tranquilo. Alguém quer fazer alguma colocação? Professor, quinta-feira também tem aula, professor? Tem. Mesmo padrão? Mesmo padrão. Essa quinta vai ser remota e depois começa a prática. Gente, assim, até quinta-feira a aula vai ser mais curta do que hoje. porque daí eu já vou entrando direto no plano de ensino de vocês. Tá bom? Mas só esta quinta a aula presencial vai ser normal das 7h15 às 10h. Beleza. Fechou, professor. Fechou, professor. Gente, até a semana que vem, tá? Em sala de aula espero encontrar todos vocês. Um abraço para todos, pessoal. Boa semana. Um abraço, professor. Tchau, tchau, gente. Tudo de bom, professor. Boa noite. Boa noite. Tchau, professor. Boa noite, professor. Boa noite, boa noite. Tudo de bom, gente. Boa noite. Professor? Fala. O celular do Bruno acabou a bateria e a gente entrou pelo...